É o item de número 12, processo número 485005550 de 2015, requerimento administrativo interposto pela geradora de energia do Maranhão S.A., Gera Maranhão, com vistas à remuneração de toda a geração das usinas termoelétricas Gera Mar 1 e 2, ao custo variável unitário CVU no período de rampa das usinas. Relator, diretor Raive Barros. Em 19 de fevereiro de 2014, a Gera Maranhão encaminhou a carta de número 045-2013, na qual descreveu a situação do despacho por ordem de mérito de custo vivenciado pelas usinas Gera Mar 1 e Gera Mar 2, em fevereiro de 2014, e solicitou a remuneração diferenciada para o tempo de tomada de carga das mesmas. Por meio do ofício 098-2014, a SRG, em 22 de abril de 2014, argumentou que não vislumbrava a necessidade de mudar qualquer tratamento de remuneração na tomada de carga. Em 29 de outubro de 2014, o agente protocolou a carta sem número, no qual retirou a solicitação apresentada anteriormente. Em 7 de dezembro de 2015, a SRG emitiu a nota técnica 145, apresentou a análise do referido pedido e encaminhou o processo para a interação da diretoria. Em janeiro de 2016, o processo foi redistribuído. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise do requerimento administrativo interposto pela Gera Maranhão, com vista à remuneração de toda a geração da usina Gera Mar 1 e 2, ao custo variável unitário no período de rampa das usinas. Argumenta ao agente que, no ano de 2014, foi verificada uma significativa diferença entre os valores de preço de liquidação da diferença PLD, aplicável em cada um dos patamares de carga no submercado norte, onde se situam as usinas em questão. Afirma que, embora venha atendendo aos despachos nessas situações, tal operação traz efeitos econômicos negativos para as usinas durante o período, a qual as usinas Gera Mar precisam operar até alcançar o necessário sincronismo e pleno atingimento da potência máxima dos seus motores. Isso ocorre, pois, durante o tempo de rampa, as usinas Gera Mar operam ao custo do seu CVU, disponibilizam um montante de energia da ordem de 320 MWh, mas não são remunerados por valores muito inferiores ao CVU e, no caso, o PLD de patamar. O tempo de sincronismo atualmente reconhecido como passivo de ressarcimento é aquele oriundo de despachos por segurança energética e por restrição elétrica, por se entender que os despachos dessa natureza são de necessidade sistêmica e não previsível quando da construção do negócio pelo agente. Já os despachos, por ordem de mérito, que é o caso, fazem parte do negócio do empreendimento e, portanto, o tempo de sincronismo das unidades, tanto anterior à semana operativa quanto entre os patamares de carga, fazem parte do risco assumido pelo agente e devem estar contidos no preço de venda da sua energia, que, no caso das UTIs de Aramá 1 e 2, configura-se na receita fixa oriunda do lance realizado à época do leilão. Os despachos, por ordem de mérito, são realizados com base no custo marginal de operação, que, por sua vez, serve de base para a definição do PLD. A legislação setorial estabelece que, na definição do PLD, serão considerados intervalos de tempo e escala previamente estabelecidos, que devem refletir as variações do valor econômico da energia, da mesma forma que considerar a operação do Sistema Interregado Nacional e este é a otimização de recursos energéticos. A otimização do sistema é realizada pelo INS, que segue o estabelecido dos procedimentos de rede, documento aprovado pela ANEL. Vale destacar que a previsão do atendimento aos procedimentos de rede consta no edital do leilão, no qual os sagrados vencedores da usina Geramá 1 e 2 e dos seus respectivos contratos no ambiente regulado. Enfim, toda a construção legal, regulatória e procedimental do SIM leva à definição de despacho energético por patamar de carga e o agente, ao aceitar as condições editalícias e contratuais da venda de energia, estava ciente desta forma do despacho. Assim, os riscos de eventual despacho por patamar de carga devem ter sido precificados pelo agente. Dessa forma, conclui a CRG que, ao solicitar o ressarcimento de tempo de rampa, o agente busca transferir os custos associados a um risco precificado aos agentes compradores, o que não é razoável. Por fim, destaca-se que a diferença de preço entre os patamares não é novidade, embora a amplitude da diferença de PLD dos patamares de carga de 2014 tenha sido maior do que os anos anteriores, não se pode alegar que não era esperada. O risco associado à eventual diferença de despacho por ordem de mérito de custos de diferentes patamares de carga deve ser precificado pelo agente quando dá venda de energia e, portanto, não deve haver ressarcimento de tempo sincronível necessário ao seu atendimento. Diante do exposto que consta no processo 48.500.5550.2015, disto 3, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela geradora de energia do Maranhão, S.A., com vista da remuneração de toda a geração das usinas Gerama 1 e 2 ao custo variável CVU no período de rama das usinas. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela geradora de energia do Maranhão, S.A., Gerama Aranhão, com vistas à remuneração de toda a geração das usinas Gerama 1 e 2 ao custo variável unitário CVU no período de rampa das usinas. Próximo item.